O dia é o chuveirinha, o chuveirinha vai dar porra, o primeiro finalizado, o segundo não continua, o terceiro pediu a rei, o chuveirinha é respeitado, logo o primeiro raço já foi do chão. Queremos agradecer aí todos os patrocinadores diretos e indiretos deste grande evento, em nome do Fábio Tavosa e do professor Valver, idealizador deste evento deste sábado aqui no Clube da Lama. E dando continuidade ao evento, após o evento de luta, terá paridões até 5 da manhã. O chuveirinha non vem pra ninguém, o tatrão é o pão, o chuveirinha é o general do O chuveirinha é o general do colors, olha o que eu sou o povo, eu tenho tudo no ar entaio Eu quero manter de frente no mundo, de res upload, de snapbacks no chuveirinha é chapa, Kennedy é Buenaventura, Brasil e América nước, a ele dos potesais. Tchau, tchau. Valendo o cinturão. Luta. Luta. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 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 É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é.